TARATATARATATARÁ Isso daqui é o quê? Juntos, leitura, vamos! Aqui temos o rosto Movimento rosto, assim Vamos com o coração, assim A outra, assim Movimento este Isso tudo conecta assim, ó Fazendo isso Isso é o quê? Qual o objetivo? Português Tradução ALOTE Você pede, ah, mas isso parece Significa não pagar É, tá certo Português normal Tem palavra certa ALOTE ALOTEAR Não pagar Simples, traz o quê? O quê? Comprar Cerveja Mais dinheiro que não O homem está vendendo Não pode, me paga Aí, olha Amanhã eu pago Mesmo, proveito Aí amanhã eu venho e pago O quê? Amanhã você vem? Tá bom E o que deu pra ele Ele tem oito pra casa Amanhã, o homem não paga O homem de barra Ele não veio nada Ele me enganou Entendeu? Ele não pagou Isso é em português A palavra ALOTE Entendeu? É simples O nariz Não paga Tá? Vamo Tchau